O que é isso? O que é que foi? O que é isso, cara? O cara fica dando um tiro na sessão sem querer, velho, você já viu isso? Já reparou um negócio desse, cara? Tiro sem querer? É Taurus? Gatilho aí, é Taurus. É Taurus? Deu um tiro no Sony sem querer, o Sony já quase foi a femoral do cara sem querer. Agora foi um cavalo. Parece aquela síndrome que o cara fala palavrão sem querer. É, sem fazer de torrer. Foi mal, dois, escorregou a dinamita da minha mão aqui. Caiu do bote, né? Véi, sabe o que que pareceu essa cena? Ele foi procurar a casa de casa e caiu mais de bom. Tinha um sem vergonha que espirrava na cara dos outros, falava que era sem querer. Ele fez assim, ó, o outro fez assim, na cara do outro, na hora, velho, mas na hora. Foi, cara, eu caí, eu saí rolando na rua de idade. Agora eu me empolguei. Tá tudo organizado aí? Beleza. Já. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu peguei errado! Eita, demorou! Eita, porra! Caralho, tá parecendo de filme mesmo! Eita, caiu, eita, caiu o morro de bebo aqui, ó, eita. A arma vai começar a engasgar, cara. Caralho, o Sonic caiu tipo... Jeremy Todd. Foi menos. Peraí, deixa eu chegar aí pra eu ver. Tá certo aí os dois? Beleza. Já. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou minha munição. Aran! Aí. Quem ganha é filho. Já. Um, dois, três, quatro, cinco. Você tem que trovar o bando, né? E eu atirando, atirando em casa, velho. Pelo amor de Deus. É o pior duel que eu já vi na minha vida. Foi doido por isso dele. Caralho, deixa eu sair. Vai. Já. Um, dois, três, quatro. Atira! Caralho. Porra! Porra! O menos deu a lateral do corpo. Executa, executa! Vai lá executar ele! Ah, é? Executa, corre! Guarda a arma e vai lá executar. Executa, aperta o R. Aperta o R pra executar. Uhul! Aê! O magnato intimidando aí. Ê, porra! Qual é? Vem, peraí, peraí. Calma, deixa eu guardar ele, mané. Não, ele não tava aqui. Trocar uma sacada aqui. Vai, vai. Então vai. Vai. Ai, faltou um tiro. Foi quase, foi quase. Deixa, deixa. Eu meio que no sabor. Oh, foi mal, foi mal. Eu fiquei rolando, eu fiquei rolando. Ah, diga, Mari. E eu daqui. Porra, pisou na minha cabeça, velho. Estragou velório, caralho. Estragou na cara. Eita, na cara, meu irmão. Foi na cara. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Você se vira, meu irmão. Estão prontos? Beleza. Beleza. É, não. Sacou. Não sacou. É. Não sacou. Não sacou. Eita, não sacou. Mas sabe que tu foi ouvir agora. Quando tu botou a mão, o Sony atirou primeiro. Quando ele... Pronto. Eu vou... Falei esse filme de comédia que é só um minutinho. Vai. Então me empurro. Que agora é o amor de Deus. Pela da puta. Beleza. Pronto. Faleceu. Recurtos, recurtos, recurtos. Olha aí, ó. Dois corpos ali do lado direito já e nem o do esquerdo ali, ó. Beleza? Beleza. Eu tô pronto. Peraí, peraí. Opa. Peraí que eu... Deixa eu ver. Minha arma não tá sacada já. Deixa eu guardar, né? Senão aí é roubo, né? Eu já agora. Caralho, minha arma é muito lenta, mano. Não dá, não. Vou mudar. Guardei minha arma. Aqui tá pronto. Como saca rápido, meu? Nossa! Uhra, caiu! Uhra, caiu! Tomou um tiro de quem? Ah, errei. Eu mirei na... Caralho! Foi no coração! Foi no coração! Ficou no treino, não. Foi na cara. Caralho! Pronto. Aí! Caralho! Mas eu já sei o que é essa manhã aí, eu peguei agora. Beleza. Pronto. Puta merda. Acertei um só. Que bicho bravo, cara. O que é isso? Caralho! Parece que quebrou o chapéu no meio, cara. Pegou o que deu. Aqui, ó. Aqui, ó. Lado dessa mancha de sangue aí, ó. Tá muito pra frente. Três passos pra trás. Aí. Mais dois passos pra trás, tá? Do lado da mancha de sangue. Pra trás da mancha de sangue. Aí, aí. Aí. Ok. Tá com a doze? Olha, eu tava indo mais perto da safadeza, cara. Que que é isso, cara? Ainda bem que tem juiz. Corrupção, hein? Já. Caralho! Não pegou não na cabeça? Acho que não. Eu mirei pra cima um pouquinho mais. Dei três tiros se tivesse... Risado, cara. E aí? Estão prontos? Beleza. Caralho! Deu chapéu, caralho! Olha, duplicou o chapéu! Ô, louco! Caralho! Simo demorou quatrocentos e sessenta e cinco dias pra... Ah, errei tudinho! Acertei só um. Passou do lado. Eu tirei de tudo do lado do braço. No bucho. No bucho. Eita, que grito é esse, meu amigo? Essa fatalizou, fatalizou. Eita, que grito é esse, meu amigo? Urra! Urra! É, onde pega na fuça já era, doido. Caralho! Já limpou a arma. Tomei muito mais tido. Até a próxima. Fica